Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, gente? Não é nem sete horas da manhã. A gente já tá aqui na obra. A gente tá esperando o pedreiro chegar. Tá meio perdido aí, né? Mas tamo aqui já. Gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso contrapiso, ó. O que que nós fizemos ontem. Pessoal, o contrapiso ficou assim. Eu também tô vendo agora como é que ficou. Que a gente só fez ontem e vazou, né? Embora. A gente nem colocou pedra, gente. Nem colocou pedra. Só colocamos cimento mesmo em areia aí. E tá desse jeito. Então, tá assim, né? Agora eu vou ficar na expectativa o dia inteiro, né? Pra ver como é que vai ficar o banheirinho aí. Então, é isso, pessoal. Bora trabalhar. Pessoal, aproveitar e passar aqui. Que agora que eu lembrei, né? Meu Deus do céu. Que pessoa ingrata. Gente, passar pra agradecer cada um de vocês que vem acompanhando os vídeos aí, gente. Acompanhando essa jornada com a gente. A gente já tá na reta final, né? E agradecer ao Gabrielzinho. Gabrielzinho que trabalha comigo lá. Ele é do estoque. Gente, pensa num menino fera. Bichinho lá. Trabalhador. E ele é meu super fã lá. O bicho anunciou o meu canal no YouTube lá pra todo mundo. Fez um monte de gente se inscrever lá. Gente, então é isso. Obrigada, Gabrielzinho. Um beijo pra você, tá? E agradecer também, né, pessoal? A cada um de vocês aí. Às vezes eu termino o vídeo aí sem pé, sem cabeça, gente. Porque a correria tá enorme. Aí eu lembrei agora, né? Pra passar pra agradecer vocês. Obrigado de coração, gente. A cada dica que vocês dão. A cada like aí. Cada comentário aí. Eu quero agradecer muito mesmo a cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Beijão. Fique com Deus. E agora? Agora sim. Bora trabalhar. Pessoal, acabei de chegar aqui na obra. Vim corridão aqui. Só vim trazer o café da tarde do meu marido. Eu tô indo lá no salão dar um jeito nesse cabelo aqui, né? Também sou filha de Deus, né? E eu vou gravar a minha reação junto com vocês de como ficou o banheirinho. Bora lá. Tô gravando. Minha nossa senhora. Gente, tá? Ficou assim. Ficou lindo demais. Nossa senhora. Eu nem tô chorando, né? Claro. Nossa. E tá pronto. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, domingo já estamos aqui na obra. Os dois rapazes estavam trabalhando aqui. Já foram embora. Já terminaram o banheiro, gente. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu banheiro. Eu já abri a boca chorar. Na frente de todo mundo mesmo. Porque... Ai, meu Deus do céu. Já começo a falar. Já me dá vontade de chorar de novo. Gente do céu. Vou mostrar pra vocês. Ficou lindo o meu banheiro. Gente do céu. Acho que ficou melhor do que eu esperava. Melhor do que eu sonhava. Porque tudo que a gente luta, né? Pra ter assim... Quando realiza, acho que tem um gosto muito mais especial, né? Vou mostrar pra vocês, gente. Como é que ficou. Ficou divino. Óbvio, né? Que ainda falta terminar, né? Mas a cerâmica já tá colocada. Gente, bora. Pessoal, então... Meu banheirinho ficou assim. Ai, gente do céu. Ó. Nem acredito. Gente, ficou um sonho. Ficou um sonho. A gente... Eu e a culpa minha e do meu esposo, né? A gente só deu uma erradinha aqui, gente. Na hora da gente colocar essa pedra aqui. A gente colocou meio fora do nível, ó. Ela meio que adentrou a parede aqui. Né? Mas, gente. Não impediu nada de ficar lindo o meu banheiro, gente. Aí ele falou que... Hoje é tarde, né amor? É. Ela tá fácil de ir embora. É. De tardezinha eu posso, né? Já dar uma limpada aqui no banheiro. Gente do céu. Mas... Tá incrível. Tá incrível aqui a parte do ralo. Vou comprar outro ralo, né? Que a gente só comprou um provisóriozinho pra deixar aí, né? Mas depois eu vou comprar outro ralo. Que tá bem feio. Gente, mas olha. Meu Deus do céu. Eu não gosto de fazer o perfeito. Colocava só a privada. Só em cima. O que você vai fazer? Põe a privada? Não. Só em cima. Não gosto de trabalhar. Olha. Você vai põe a privada aqui só pra deixar o doido. Gente, ficou perfeito. O trabalho dele é... Meu Deus do céu. E o preço super justo. Gente do céu. Ele cobrou 30 reais um metro quadrado aqui, gente. Da cerâmica. Tanto do chão quanto da parede. Ele pegou... Eita celular. Ele pegou e cobrou 30 reais, gente. Um metro do... Colocado aqui, ó. E foi isso que entregou. Gente, tá perfeito ali o cantinho, né? Tá sujo, né? Obviamente. Mas, gente. Tá perfeito. Perfeito, perfeito. Meu Deus do céu. Eu agradeci tanto a ele. Ontem ele mandou um videozinho pra mim. Eu até mandei uma mensagem agradecendo a ele que... Tá incrível, gente. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Olha o meu... Meu nicho ali, gente. Ficou perfeito. Quem viu aquele negócio torto não acreditou, né? Olha lá. Olha o outro aí. Só pra ter uma base. Só pra ter uma base. Não, mentira, gente. Só pra deixar eu quase louca aqui. Desesperada. Gente, mas ficou muito perfeito. Muito, muito, muito perfeito. Meu Deus do céu. Gente do céu. Meu Deus do céu. Eu já começo a chorar de novo. Aqui vai ficar o banheiro. Daí, vem. O que você achou? Ó. Tem que acertar, hein? Certinha. É. Tá meio tortinha, mas... Gente do céu. Ó, ficou um bom espaço, gente. Ficou muito, muito bom pra... A gente levou vários elogios aqui do Elis. Olha aqui, ó. Ficou um bom espaço, gente. Lembrando que aqui vai vir um box aí, né? Mas ficou, ó. Bem, bem confortável. Ficou mais de um palmo da parede ali, ó. Nossa. Velhinho do céu. Gente, ó. O maridão colocou aqui, né? Qual que é só isso pra gente ter uma base, né? Aqui tá... Tá cagadinho. Ai, ai, gente. Mas é isso. Ficou lindo. Ficou muito lindo, gente. Ficou top o negócio aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai. Agora eu vou ficar aqui só sonhando com a mudança. Poxa, melhor aí nós começar a rebocar porque eu preciso me mudar, gente. Aí aqui ficou, né? O negócio pra colocar a vista da porta, né? Ó, gente, o trabalho deles aqui, ó. Impecável. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Se inscreva no canal. 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 Eu não aguento mais. Estou pedindo pinico. Mas graças a Deus. Finalizamos duas paredes. Hoje aqui do reboco. Gente, reboco não é fácil, né? Ai, a cabeça cheia de massa. O que adiantou fazer uma progressiva ontem? Vai fazer o quê? Gente, a minha irmã veio aqui na obra. Eu gravei um pedacinho para vocês ali. Eles vieram serrar o varão da cortina deles. E a minha irmã me trouxe um presente de aniversário e casa nova. Vou mostrar para vocês o que ela me deu de presente. Gente, pessoal, ela me deu um kit da Tramontina aqui, ó, com seis peças, gente. Me deu um jogo de faca. Nossa senhora, ó. Tem até a garfo de... Nossa, amor. Tem até a garfinha de churrasco. Ô, que beleza, hein? Já vamos usar semana que vem, hein? Ela me trouxe, gente. Olha aqui. Que chique. Eu adorei, gente. Me deu o kit aqui. Obrigada, Thalita. Obrigada, Maico. Eu adorei. Agora, estrear na casinha nova, né, pessoal? Então, vou mostrar para vocês o que a gente fez hoje aqui. Vai ficar essa bagunça, esse furdunce aqui, porque eu não estou aguentando. Gente, parece que eu estou pisando em caco de vidro. Tanta dor no pé, né? Olha como é que está a situação, gente. Uma bagunça. Mas o material em si a gente lavou, né? Só ficou esses daqui. Aí tem água naquele balde. Ele vai ficar do jeito que está. Que eu não estou aguentando mais. Que isso? Meu Deus. Gente, finalizamos a parede, ó. A gente vai... Lembrando que o forro vai vir... Vamos parar? O forro vai vir mais ou menos por aqui, assim. Por aí. Gente, a única parede do quarto que ficou foi essa daqui. Que ela é bem grande, né? Acho que ela deve ter uns 4 metros de comprimento aqui. E daí a gente está fazendo por 2 e... Uns 2,40 mais ou menos de altura. Por aí. Também que eu também não sei. E aqui, gente. Finalizamos essa aqui. Óbvio que daí depois tem que vir um requadro, né? Tal. E... E aí? O quê? Mas finalizamos aqui, gente. Finalizamos essa aqui. E essa aqui. Agora só falta essa grandona aqui. Ô, Glória. Meu Deus do céu. Quebra tudo. Jesus. Gente, ele arrancou a etiqueta aqui, ó. Aqui está limpinho, ó. Antes eu olhei e sabia que eu achei que tinha quebrado o vidro aqui? Deu para ver. Daí, ó. Tá aí, gente. Vale do cliente satisfeito. Vale do cliente satisfeito. Vai sair o vale hoje? Vai sair o vale hoje. Do pedreiro? Do ajudante? Ó, levando o celular. Levando o celular. Ele tira do nariz três quilo e meio de... De massa. De massa. Dá para rebobar a parede. Aham. Ai, gente. O mais importante é que o banheirinho está pronto. Eu não vejo lá de soltar um barro ali dentro. Eu não vejo lá de soltar um barro ali dentro daquele privado ali. Quer ser o primeiro estrela. Eu vou fazer uma patente lá fora para você, seu sem-vergonha. Você vai ver. Gente, está aí? Ninguém está vendo? Ninguém está vendo. É para ficar na expectativa. Mas esse celular, eu acho que está querendo um novo. Ai, gente. O vazamento lá deu. Ah, é, gente. O vazamento lá, graças ao meu bom Deus. Se não consertou. Consertou, gente. Não está vazando mais. E é isso, gente. Nossa, amanhã eu já posso vir aqui limpar tudo isso aqui, gente. Ai, ai. Então é isso, né? Tem que dar uma limpada aí. A porta a gente já mediu aqui, gente. Tá top a portinha. É só colocar. A bicha tem até um riscão ali no meio. Meu Deus. Então é isso, meu povo. Bora para casa que eu estou cansada.